E a dado o ponto do debate desta manhã, o presidente da Assembleia Nacional teve de suspender a sessão parlamentar por vários minutos, tudo por causa do elevar do tom quando o líder da bancada parlamentar do PICV, João Batista Pereira, disse que o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, é arguído-se no caso Zezinho Dentidouro. Vejamos o resumo. E nós temos aqui um ministro que não deveria castrar, senhor presidente. Nós devemos ser claros. O ministro da Administração Interna de Cabo Verde, Cabo Verde não pode ter, nenhum país do mundo pode ter um ministro da Administração Interna, que é de segurança, que seja arguído em processo por crime de homicídio. Não pode. E o senhor ministro devia ter hombridade, na verdade, para se assumir a justiça. para clarificar a situação e depois assumir cargos na República neste governo de Cabo Verde. E nós temos aqui a corda no Tribunal da Relação de Souto Avento, que mostra que o ministro é arguído no processo que envolve, no processo sobre a morte do Ciclito Dentidouro, ocorrido em 2014. O senhor não tem moral para falar de criminalidade de 2014. Muito obrigado, senhor presidente. O que nós acabamos de ouvir aqui, e o grave, vindo de um líder parlamentar, do maior partido da oposição, demonstra claramente que temos uma oposição, e eu volto a repetir, já disse isso no ano passado e volto a repetir, sem ideias, sem nada para contribuir para o país. Irresponsável, porque atacar de forma vil, violento e sem motivo um ministro do Estado de Cabo Verde, e vindo de um líder parlamentar, demonstra alguma delinquência. porque apelidar o ministro de criminoso é um ato vergonhoso e que em nada, e este mesmo senhor que está aqui neste Parlamento constantemente a fazer referência ao inquérito da Afro Sondagem, relativamente à qualidade da nossa democracia, eu aqui acrescentaria, a qualidade dos nossos políticos, particularmente esta última intervenção, em nada engrandece a classe. Sr. Deputado João Batista Pereira, desta vez, ele mal se contém, treme de tanto nervosismo, deixa evidente que na sua alma corre um ódio visceral relativamente em meia pessoa. Sr. Deputado, se o senhor corre-lhe sim, de fato, um ódio, não nega. Se o senhor tem condições de provar que eu sou argüito, então que o prove, e vou-lhe desafiar que prove que eu sou argüito. O senhor não sai das parlamentores sem provar isto. Eu lhe digo, o senhor não sai, tem de provar. Do contrário, vai sair de rastos, vai sair com a maior vergonha da sua vida, porque vai ter de o provar. A sua intervenção é apenas mais um episódio, um episódio mais recente, embora mais violente, da realidade paralela em que o senhor habita e em que se autoproclama acusador, julgador e carrasco. João Batista Pereira ameaçou pedir o 123 para reagir a ofensas. O presidente da Assembleia Nacional apelou à calma e à não-fulanização do debate. Mas João Batista Pereira continuou a intervenção, citando alegados factos que provam que o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, foi constituído argüido no caso Zezito Dente de Douro. Paulo Rocha negava. Eu garanto a todos que eu não sou argüido, nunca fui argüido. O senhor sabe que mente. Por isso que eu lhe desafiei, porque se eu sou argüido, fui constituído por si, por ninguém mais. Que diga por que autoridade, por quanto, e que apresente o despacho da Constituição de Arruído. Apresente-o, senhor deputado. Apenas isto. A política que o senhor tem para a segurança interna é uma política de ataque contra Paulo Rocha, manifestada desde o primeiro dia que eu entrei neste Parlamento. A sessão continuou num tom quente e o presidente da Assembleia Nacional teve de suspender a mesma.